Mais 2 bilhões e meio de reais já estão à disposição até 30 de setembro do próximo ano para financiar projetos de apoio a instituições de saúde como as Santas Casas. Os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, podem ser usados para reformas de estruturas e modernização de equipamentos. O programa BNDES de apoio a instituições de saúde existe desde 2010. E o principal objetivo é fortalecer o atendimento. Para mais informações, acesse o site do BNDES.